O novo melhor game de One Piece no Roblox já pode estar batendo aí na porta e você nem mesmo sabe disso. E fala aí rapaziada, tudo tranquilo com vocês, Klaus aqui, sejam muito mais que bem-vindos para mais um vídeo e hoje a gente tá aqui pra gravar um videozão pra falar sobre o Grand Piece Online vocês me pediram muito pra gravar vídeo desse jogo, muito, 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 muito mesmo pra eu gravar sobre ele, pra eu falar um pouco sobre ele então vamos lá mano, pra quem não sabe o Grand Piece Online basicamente é um jogo ainda que ele ainda não lançou beleza, ele vai ser lançado algum dia aí e basicamente tem muita gente que tá hypando ele porque tão falando que ele provavelmente vai ser um dos melhores jogos de One Piece, tá ligado? E eu fui dar uma olhadinha em alguns vídeos, se vocês quiserem saber como é que tá, procura aí que tem vários vídeos falando sobre o Grand Piece, eu tô aqui nesse vídeo aqui pra me dar a minha opinião do que eu andei vendo, do que eu achei, então mano, eu vou ser bem honesto com vocês eu achei o visual do jogo meio padrão, saca? como qualquer outro jogo que você olha lá e você fala, ok, esse é um visual padrão tipo, um bagulho meio, tipo, não tão, você sabe tipo King Piece, tá ligado? um visual meio King Piece, tá ligado? eu senti um visual meio King Piece isso eu fico incomodado porque muito jogo tem um visual idêntico, tá ligado? acho que o Blocks Freed é o que tem um visual mais diferente a maioria dos jogos tem um visual bem idêntico mesmo é um bagulho meio opaco, umas cores meio, sabe? umas cores meio mortas, assim, cores meio dark, é um bagulho meio feio mas nunca se sabe, né? eu soube que o jogo tem constante mudança e que eles estão atualizando bastante eu soube também que esse jogo tá demorando muito pra lançar que já faz muito tempo mas um ponto bom daquele jogo velho que eu tava vendo era as animações das frutas, cara sim, animações das frutas nervosíssimas eu tava vendo algumas frutas, tá ligado? eu vi a Bari Bari e mais algumas outras e mano, eu achei a animação delas bem bem feitas mesmo, cara pra ser sério com vocês, bem bem feitas mesmo pelo que eu tava vendo, a customização de personagem sim tem customização de personagem eu não gosto muito quando o jogo tem customização de personagem eu prefiro jogar com o meu mas esse jogo aqui, pelo visto, vai ter e lá parece ter um leque bem legal de opções tem uns cabelos lá que eu tava vendo que o pessoal tava usando bem diferente, bem legal então provavelmente isso seja uma boa ideia, né? até porque as pessoas que geralmente não tem muito Robux elas não tem como deixar o personagem bonitinho elas podem criar o seu personagem ali no jogo pra ficar bonitas assim, igualdade pra todo mundo por sinal, meus queridos se vocês não tem Robux se vocês não tem nenhuma forma de comprar Robux, cara não se esquece, cara me siga nas minhas redes sociais Twitter, Instagram que geralmente lá e aí entra no meu grupo também, tá? de Roblox aí no Roblox tá meu grupinho de roupas no Roblox aí você geralmente tem uma chance de você poder entrar no meu grupinho e talvez eu te dê alguma quantia de Robux pra você poder comprar suas roupinhas, beleza? pra gente ajudar aqui quem tá precisando e mais uma coisa, moleque, cara vocês me perguntam direto sobre o meu grupo de Discord e velho, eu não tenho grupo de Discord, tá bom? eu não tenho grupo de Discord esses dias, não, faz um tempo já mas veio um cara falando que eu tava mentindo pra ele que na verdade eu tinha um grupo de Discord que eu não queria passar pra ele mano, não, não tem nada a ver eu não tenho nenhum grupo de Discord eu já tive um grupo de Discord isso aqui eu apaguei, ok? o antigo grupo de Discord eu apaguei se tiver mais um grupo aí com o nome de Klaus cara, não é meu, entendeu? não tem, eu acho que é pela vista até onde eu saiba não tem nenhum grupo com esse nome então, mano, não tem não existe meu grupo de Discord eu tenho Discord mas eu tenho uma conta no Discord que nem pra falar com meus amigos pra gravar e tudo mais eu não tenho nenhum tipo de grupo, tá? então parei de perguntar sobre grupo porque eu não tenho grupo não sei se vocês tanto perguntam sobre grupo mas não, não tem grupo talvez... mano, vamos fazer a boa vamos fazer a boa se esse vídeo se esse vídeo bater três mano, não é mil é três três mil likes eu faço um grupo do Discord e mando na comunidade em breve, tá bom? mas só se esse vídeo bater mano, três mil likes beleza? três mil três mil likes é a meta, ok? e aproveita hoje também que hoje vai sair dez vezes por dia mano, chega lá e aparece um segundo vídeo do dia isso mas vamos voltar aqui agora pro assunto do Grand Peace, né? que a gente acabou dando uma fugida então, molecada eu acho que sim ele pode ok? ele pode ser um dos melhores jogos que pode estar vindo pra ele tá vindo umas propostas novas umas frutas novas então ele tem muito potencial ele tem muito potencial se você procurar aí você vai ver várias gameplays várias coisas mostrando então sim já vai ser um modo mais tranquilo, tá ligado? até porque quando a gente tem gameplay a gente já tem uma noção mais tranquilinha do que tá acontecendo sabe? uma coisa mais tranquila tem também Yoro a Yoro dele é bem feita mesmo tá ligado? tem o Rack do Armamento o Rack do Armamento eu também gostei bastante eles só estão tentando fazer um um efeito tipo diferente tá ligado? os efeitos diferentes eu acho que na verdade assim, tipo essa é uma boa ideia até porque usar sempre os mesmos efeitos é bem zoado um jogo que fez isso recentemente é o Demon's Lear RPG 2 vocês lembram do Royce Lear que tinha alguns efeitos de respiração lá? então o Demon's Lear RPG 2 veio, só que ele veio com uns efeitos completamente diferentes uns efeitos bem bons mano, bem bons mesmo que dá sim uma motivação pra você querer jogar o jogo até porque ele tá mais bem feito né? e eu acho que esse é o mesmo sentimento que eu tenho quando eu vejo o Grand Prix Online tá ligado? tipo uns gráficos diferentes na questão de animação e eu acho muito maneiro quando eu tenho um bagulho diferente na questão de animação saca? fora que a customização de personagem é bem legal mesmo tá bom? te dá umas opções bem mais diferentes o combate o combate é bom eu esqueci de falar mas o combate é bem legal ele tem um esquema diferente de combate não é um combate normal assim, saca? ele vai não é um combate que nem do Bloxfruits tá ligado? que se o cara me bater ele me joga pra longe não, não é isso ele me lembra basicamente aqueles jogos que você tem um combate assim e você tem que ser o primeiro a pegar o cara num combo porque se você não for o primeiro a pegar o cara num combo você não vai conseguir dar o hit, saca? você vai tomar um baita combo do cara e depois você vai ter que acertar o tempo pra combar ele então é isso que me lembra e eu gosto desse tipo de jogos que tem esse combate o único ruim é que esses jogos que tem esse combate eles são um pouquinho meio difíceis tá ligado? eles são um pouquinho meio difíceis pra galerinha mobile que tá perguntando se isso daqui vai ter suporte pra mobile a minha resposta é eu não faço a menor ideia se alguém souber se vai ter um suporte pra mobile por favor comenta aí que eu vou tá dando um join no seu comentário fixando, sei lá mas pra galera saber aí se vai ter suporte pra mobile ou não tá bom? então se vocês souber se vai ter suporte pra mobile ou não pro Grand Peace Online mano comenta aí pra mim beleza? chique show e eu vou ver se eu consigo entrar em contrato em contato em contato com os admins pra eu poder pegar uma beta do Grand Peace Online pra trazer aqui pra vocês jogando vou ver se consigo fazer isso então vamos lá mano fora também que tem várias coisas diferentes tem até como você cavar no jogo pra você procurar algumas coisas então tipo sério tem muita muita coisa diferente cara se você ver o lobby você vai ver que ele é um jogo bem único sabe? dá aquele espírito de RPG de você estar upando em grupo no mundo do universo de One Piece então acho que talvez isso dê uma jogada muito pra frente porque velho tipo a customização é da hora e vai parecer muito sabe aquele jogo de RPG? você vai jogar com seu amigo e tá vocês lá no início vocês vão passando por muitas aventuras em muitos lugares então mano é isso fora também que o jogo tá de nota 10 em relação aos mapas cara quando é neve realmente neva quando tem outro bagulho realmente faz então mano tá bonito tá ligado? o jogo tá bonito bonito da hora mesmo eu não sei se ele vai estar leve tá bom? por muita gente que vai perguntar até porque eu acho que ele estar leve é um grande problema quer dizer ele tá pesado é um grande problema porque quando o jogo tá pesado a gente sabe que né é complicado pelo que eu vi aqui esse jogo ele tá voltando tá ligado? ele já esteve aí mas ele está voltando mano então ou seja o bagulho vai ser nervoso e agora mano os atiradores vão ser muito mais tá ligado? muito mais recebidos ok? vai ter umas armas pra atirador bem diferente bem diferente mesmo tipo o conceito assim de você ser um atirador lá vai ser completamente diferente vai dar pra você fazer combo muito da hora tipo você chega correndo assim você dá um tiro no cara e nesse tiro o carinha vai subir um pouco pra cima você pega já emenda no combo do soco então vai dar pra fazer muita coisa legal com quem é atirador e a pessoa não vai precisar necessariamente ficar mongando tá ligado? quando o jogo lançar já vai vir até op-op tá ligado? já vai vir até a op-op molecada então fica ciente que vai vir muita coisa louca e sim a op-op aqui vai ter o ataque do coração pra muita gente que pergunta sim amigos vai ter o ataque do coração também vai ter o guepo as coisas da sip 9 inclusive o shigan e o tekai que são aqueles ataques sabe? da sip 9 que eles usam pra fortalecer o corpo vai ter no jogo oficialmente saca? eu não sei quanto tempo vai durar essa fidelidade do jogo com o anime porque a gente sabe também que muitas vezes quando alguma coisa tenta ser fiel às vezes ela é fiel e a gente toma copyright né? então eu não sei se vai tomar copyright eu espero mesmo que não tome até porque se tomar vai dar um vai dar uma vai dar uma quebrinha né? se tomar vai ser hum zoado mano mas velho procurem aí muita review desse jogo até porque eu não tenho jogo então eu não posso entrar pra falar pra vocês ali como é que tá sendo mas pelo que eu vi velho em vários vídeos tá muito da hora os efeitos especiais da Ioro pra quem curte a Ioro tá muito bom tá muito muito bom mesmo cara esse jogo promete ser um dos melhores de One Piece aqui no Roblox isso é se ele não for o melhor molecada se ele não for o novo melhor aí será que tá chegando o jogo que vai derrubar o Blox Fruits? será que tá chegando o jogo que vai derrubar o Blox Fruits? bem amigos joga aí no ar se isso realmente vai acontecer tá bom se prepara que provavelmente se ele for mano que velho se tudo ir bem o jogo ficar leve mano juro acho que não tem quem pare mano eu vou falar uma coisa aqui pra vocês que eu vi só que eu não vou poder confirmar pra vocês que é o sistema de raças pelo que eu vi tem raças e eu só vi duas raças até agora humano e tritão então e quando tem a customização é diferente quando você é um tritão você realmente parece tipo Jinbei assim tá ligado então é várias coisas diferentes assim pra tu consumir a sua raça e pá o jogo ele dá aquele sentimento de RPG de você tá num mundo gigante tem muita aventura pra fazer muita coisa pra fazer opaco são os amigos numa cidade você chega em um local você chega numa ilha nova você vê que ela é completamente diferente você vê a neve entrando você vê as casas as casas os NPCs você sente uma vibe diferente de cada ilha tá ligado não é que nem aqui por exemplo lá tô ali em tô ali em é ali no no garden ali ali no jardim esqueci o nome na green zone né aí eu chego aqui em bank hazard e aí eu tá mais uma ilha pra opar não lá não lá pelo visto cada ilha vai ser uma experiência nova uma diferença nova assim umas missões um pouquinho mais elaboradas e vai ter aquele sentimento de você mano você tá num lugar completamente novo você não sabe o que vai acontecer com você você não sabe se você vai só matar npc você não sabe o que te espera lá o que tipo de aventura vai te esperar lá então esse sentimento eu prezo muito quando eu tô jogando um jogo é por isso que eu jogo word of firecraft que é completamente isso isso é uma coisa que vai me cativar bastante nesse greenpeace online vou tentar conseguir um beta aí velho se eu conseguir esse beta aí eu aviso aqui pra vocês e tento jogar lá mano ver como é que é a parada e trazer vários vídeos pra vocês beleza mas é isso rapaziada muito obrigado por quem viste o vídeo até aqui se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho beleza mano então é isso rapaziada valeu tchau fui